Salve galera, beleza? Sou Larry Kent Hoje, hambúrguer artesanal Com maionese verde Com meu amigo Rafael Radiconda Salve O cara do hambúrguer Ó Salve galera, beleza? Hoje, no nosso hambúrguer artesanal Tem um convidado meu, meu amigo Rafael Rafael Radiconda, como conheci Salve galera Então, o Rafa vai começar a mostrar Como que faz o hambúrguer E logo depois Eu vou fazer a maionese verde Especial Vamos lá, já tem as coisas pra cá Vamos lá então Começando Deixamos as bolinhas preparadas aqui já Fragilizar o processo Bolinha de 150 gramas A 100 com bacon Nosso blend hoje Vou demonstrar como é que a gente está fazendo aqui Nossos discos Muito simples Tem um aparelho aqui Paguei 11 reais Esse aqui na loja de 99 E mudou a minha vida A gente dá uma apertada Pra que isso é esse aqui, Rafa? Isso aqui, se a pessoa quiser rechear o hambúrguer com queijo ainda Faz o buraquinho aí Legal Tem essa opção ainda Dá uma pressionada boa Isso ajuda o hambúrguer a não quebrar Não Estragar na grilha depois E gelado também Deixa eu usar a carne geladinha Que é melhor Olha que bonito Essa pilha aqui Dá um zoom aqui Meu câmera bem Olha que coisa mais linda Esse hambúrguer O fogo ali já está Quase no ponto A nossa brasa Eu vou botar uns hambúrgueres ali na grelha Enquanto isso O Rafa vai mostrar Como é que faz um delicioso molho verde Pra acompanhar esse hambúrguer aqui Molhinho verde Top Vou lá então O liquidificador Ó Na maionese, cara Tem que ir Cheiro verde Salsinha e cebolinha Tá? Fresquinha Eu coloco dois ovos Tem gente que gosta de fazer com leite também Mas eu gosto com ovo Dois dentinhos de alho Um limãozinho Pegar um limãozinho rosa Que é top Óleo E sal Eu uso esse sal aqui Que ele já é sal e pimenta do reino Então até no hambúrguer A gente vai usar ele Você vai ver É muito bom O cara tem que patrocinar nós também É... Então O indicador Vou tirar aqui a tampa Vou colocar os dois ovos Tá? Vou colocar já o alho Fica bem massa É gostoso isso É bom Eu tô fazendo o que o Rafa pediu O que ele falou Eu que escolhi Já tive a honra de experimentar Droga um pouquinho de sal já Tá? Que é já aqui dentro do reino E vamos fechar Não respira na cara Vai jogando... Vai jogando o áudio Olha só o que funciona Ó Já deu uma introduzidinha Você pega o limão Pode ser limão bosa Ou limão do... Não tem outro Tá aí Tá aí Taitis 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 E o rosa Três é top E o rosa Bom pra caralho também Escuta a palavra Foi menor Ó caralho O limão inteiro Eu tô fazendo isso aqui Porque o limão rosa tem... Tem caroço Tem caroço Semente 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 Daí Tá não caindo Vamos ver Fica mais um pouquinho só Porque como toca o limão Ele fica mole de novo Tá? Fica num... Uma... Vou pegar aqui certinho Ó Top pra caramba Experimenta aí, Rafa Vê se tá bom de sal Cadê a câmera Vamos? É aí É o cara do palo Ele só sentiu É Você vai ficar na hora? Aí ó Vou só colocar aqui Aí a gente pega Tá aqui no potinho, né? Fica bonitinho Vou botar na geladeira, né? É Porque quando você bate assim Fica Fica meio que quente, sabe? A gelostagem e tal Daí coloca na Na geladeira E... Vai dar uma geladinha Daí coloca aqui no potinho Pronto Agora eu vou deixar na mão do cara O cara dos hambúrgueres Verso, Rafael Rádio Bonda Reciclado, né? Ó O hambúrgueres prontos O fogo tem que tá bem quente Bem quente mesmo Grelha perto da brasa Vamos botar Ah, por que esse negocinho branco aí? Você tá colocando um plastiquinho? Esse aqui é o papel manteiga, ó Que eu acabei comprando Ah, pra não grudar um no outro Pra empilhar Ficar bonito, né? Ó Ó Ó Ó Barulhinho Tem que gritar, Alboi Tem que gritar Não, tem que ser mal passado Senão Não é hambúrguer de verdade É, eu já não posso falar muita coisa O tempero que a gente vai usar No hambúrguer Que eu sempre faço É só sal Aqui eu tô usando só a pimenta do reino Hoje Ó Você vai vir aqui, ó Branquinho por cima Não é muito não É isso mesmo, ó Faz aquela nevada Nevou na carne Cinco minutos Quatro minutos Quatro minutos ali Olha lá Ó Ó, galera Já faz uns quatro, cinco minutos Que ele tá aí na brasa Já tá o momento de virar já Olha o que que faz Aí sim Você percebe quando, ó Tá ficando marronzinho em volta Tá caindo líquido Saindo líquido por cima Tá na hora de virar Olha o barulhinho, ó Ó o barulhinho, ó Gritando Vamos lá, ó Caraca Como a gente tá na grelha Vamos já pôr o queijo Peraí, eu só quero dar um Um retoquinho de sal aqui Só pra dar um grau Mostra o sal na hora que tem que patrocinar nós Mas só mais um pouquinho Porque a gente já botou do outro lado, né Salzinho com pimenta do reino Já vamos no queijo Porque como tá na churrasqueira É mais difícil derreter o queijo, né Hoje o nosso queijo vai ser Prato Dois queijos hoje Porque queijo no hambúrguer Pra mim, pelo menos, nunca é demais Quanto queijo melhor, né Muito queijo Nosso queijo Ó, queijo prato Pra dar aquela Cremosidade gostosa Aquela puxadinha, ó Uma mussarela Ver se, ó Estimadinho Tô entendendo mais nada Tá queimando meu braço Quero ver o povo vendo esse negócio em casa aqui, ó Galerinha O... Tem que seguir nós, né, Rafa? Segue Segue lá, ó Pode ser Se inscreve Se inscreve no canal nosso A gente vai sempre fazer um negocinho assim bacana pra vocês Rolarica do rolê de hoje, ó Ó Chegar pertinho aqui, ó E o queijo já começa, ó O... Só pra vocês verem que o cara gosta de hambúrguer Aqui Eu fico preparado O queijinho aqui no retiro Eu não vou balançar não, não vou estragar Ó, tá na hora de tirar Já faz mais uns 4, 5 minutos que tá aí desse lado A gente faz o que então? Tem que descansar Não lembra que eu falei descansar o burger? Ó, tira Deixa ele quietinho de um pouco Ele tem que descansar também É só você Olha esse hambúrguer Top, né? Ó, o pão tá chapando Pra dar aquela... Douradinha Aquela... Impermeabilizada, né? No pão também Pra não ficar molhando o pão todo Deslizando Tá lindo Esse negócio aqui, ó Vixe, mano aqui Tá bonito, hein? E aí, galera, ó Hambúrguer descansado Pãozinho tostado já, ó Dá uma olhada nesse pão aqui Do lado desse hambúrguer Você já tá dando vontade de comer tudo já Não tô aguentando mais Nós vamos fazer a montagem, né, Rafa? Monta aí, Rafa Como que faz o tal esquema? Tá montando uma coisa aqui Tem não Vou pegar a mananese É Como você vai esquecer dessa mananese? É... Não dá, né? Vamos montar um molho verde aqui, ó É, monta Monta um molho verde Bastante molho verde, que é bom Capiche O que nós estamos usando mais? Cebolinha roxa Picadinha, ó Tem gente que gosta Dar uma refogadinha, né? Aqui não Aqui a gente Aqui a gente deixa Um pouquinho na água Só pra tirar aquele gostinho Ardido, sabe? Ardido Então Capiche Aqui, olha Picadinha igual ao do Mac Ó, você gosta de pôr cebola? Gosto Eu também, então Pode pôr bastante cebola Agora nunca deixe pôr cebola É igual o queijo Nunca deixa faltar Vai rápido Cadê o hambúrguer? Ó, o hambúrguer ali, ó Tá aqui Pega uma coisinha aqui, ó Bota aqui em cima E agora? Quer botar mais um pouquinho de molho Pra grudar o pão no hambúrguer, ó Olha o crocância, ó Olha o crocância, ó Vamos ver Qual que é o nome dele? Hã? Esse aqui é o hambúrguer do Rafa, então Vamos só cortar aqui esse Pra gente preparar os outros Olha como é que tá vazando os outros aí Ah, vai Corta aí Corta aí Vamos ver se, ó Cara, é o É o fodão, né? Vamos ver aqui Vamos ver o quê? Caraca Ó Tá bonito, hein? Tomei Ó Bora Vai, cara Nossa Nossa Molho verde E olha que tá muito bom Vem Mostra aqui o rango, né? Ó Não cai o cebola Cremizinho, ó Tá lindo Clarinho que eu tava, hein? Que sim que eu ia falar? Caramba Que sim que eu ia falar? Robótico Que sim que eu ia falar, velho Meu Juro É bom Faz em casa E outra Segue Instagram O Instagram Tá? E se inscreva aí, cara Dá um joinha Ajuda a gente Tá começando o primeiro vídeo Com um negócio top desse É fácil fazer Deu Fácil e rápido, né? Muito rápido Molinho, você viu que deu nem dois minutos Rapidinho Então Igualzinho das hamburguesas Gente Obrigado Obrigado por tudo aí Mais essa Obrigado, Rafa Coroninha Coroninha É Não pode ir lá Obrigado Dá um joinha lá pra gente, hein? Obrigado Agora Proxima vez O próximo vai ser melhor Comenta aí Qual receita Comenta Fala a receita Que vocês querem conhecer Querem ver eu fazendo Curte aqui E a receita do molho Da maionese E a carne que foi usada Já ficou Coloca na descrição Aqui embaixo Dá um curtir E lá pra gente Beleza? Tchau, tchau